Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é o Rafael do canal Matos Orquídeas Estou passando hoje aqui com esse vídeo de 19 de julho Fiquei um tempinho sem postar porque eu acabei pegando um resfriado bravo aí no começo desse mês Toda a minha agenda de vídeos eu tive que postergar um pouquinho porque eu tava com tosse Fiquei até sem voz e eu não ia conseguir direito gravar Fora que também tava trabalhando muito e eu tive que fazer esse break, essa pausa Mas estou voltando com o vídeo de hoje num assunto bem importante sobre a saúde das nossas orquídeas Que é a gente reconhecer um ataque de bactérias A gente muitas vezes tem dúvidas se a nossa orquídea tá sendo atacada por uma bactéria ou por um fumo Então fica comigo no vídeo de hoje que eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu com uma das minhas orquídeas aqui Que está com um ataque de bactéria e vou dar aqui os sintomas e comentar Pra se você, na eventualidade de ter uma orquídea nessa mesma situação Já saber que realmente se trata de ataque bacteriano Eu sempre digo que a gente tá aqui numa comunidade de amantes de orquídeas E a gente tá aqui pra trocar, né? Eu venho aqui falar das minhas experiências com as minhas plantas Trazer um pouquinho do que eu conheço, do que eu já vivi E também recebo muitas coisas, muitas informações de vocês nos comentários Então aproveita já e comenta pra mim se você tem planta doente aí Como que você tem lidado com a situação, se você já sabe o que é Muitas vezes a gente não tem noção exata do que seja E é normal porque, enfim, são muitas as possibilidades de pragas e doenças E às vezes a gente tem até recursos bem limitados pra tratar Então a ideia de estar numa comunidade é muito bom porque a gente consegue ajudar um ao outro Então pra gente começar o vídeo de hoje sem mais delongas Eu vou mostrar pra vocês aqui a planta que está passando por isso É essa belezura, vejam que linda Cada flor tem uma pigmentação diferente Eu tenho essa e essa outra amarelinha e vermelha Mas essa daqui é pintalgadinha no meio, ó E eu tinha comprado essas duas plantas Pra fazer um plantio com vocês aqui nesse vazinho Que tem essa armação de metal aqui no meio Que serve como tronquinho, né? Então a minha ideia seria colocar uma aqui e uma aqui Pra futuramente quando elas florescessem, né? Juntas as hastes, nesses tons de amarelo e vermelho Ficassem pendentes, né? Juntas Mas eu vou ter que atrasar um pouquinho esses planos Talvez eu plante essa na parte de baixo E essa daqui depois que ela se curar do ataque Eu penso em colocá-la Vamos ver Eu fiz até um post aqui na comunidade do canal Quando elas chegaram Vou deixar a tela aqui da postagem De três semanas atrás E eu venho adquirindo plantas novas E às vezes eu coloco lá E infelizmente ela acabou sofrendo esse ataque bacteriano Hoje daqui a pouco eu vou até cortar com vocês aqui a haste Porque como ela já tá com pouca folha Já perdeu uma Eu vou realmente precisar cortar Pra priorizar a saúde, a recuperação dela Então fica comigo agora que eu vou contar pra vocês aqui Sobre a infecção em si Quando eu cheguei do trabalho ontem à noite em casa Eu fui dar uma olhada nas plantas E eu vi que tinha essa folha Aqui meio esquisita nela Que era a folha que estava aqui Ou seja, uma das folhas de cima A penúltima folha A mais nova é essa que está aqui Essa era a penúltima A segunda mais nova E geralmente quando a orquídea, a Phalaenopsis Vai fazer aquele destarte anual normal de folhas Ela não vai descartar, não vai amarelar folhas do meio pra cima Geralmente é a folha de baixo Ela vem amarelando de baixo pra cima E quando ela amarela de baixo pra cima normal Geralmente a ponta da folha começa a ficar amarela E ela vai secando aos poucos, sugando toda aquela energia Pra poder secar a folha e descartar a folha sozinha Eu sempre falo pra vocês nos meus vídeos Inclusive que quando a Phalaenopsis estiver Nesse processo de amarelar a folha dela normalmente Não arranquem, deixa ela secar a folha inteira E ela sozinha vai descartar Nesse caso, se vocês repararem A parte de baixo da folha está verde Ela começou a amarelar daqui Da parte que era conectada com a planta Daqui pra cá E eu achei isso estranho Número 1 estranho Já se é uma folha de cima Número 2, o padrão de amarelar Ela deveria amarelar daqui pra cá E não daqui pra cá Então eu tenho duas situações aqui Que já me indicariam um problema Quando eu peguei a planta e vi Eu percebi que isso daqui estava mole Estava molenga E estava úmido Eu não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo É que aqui agora o celular não vai focar Mas está molhado aqui Quando tem infecção bacteriana Geralmente ela mata o tecido Isso vai apodrecendo aqui E fica gosmento Fica mole, né? Meio molenga assim Às vezes até fedorento Esse daqui não está com nenhum cheiro Mas ele tem todas as características Do ataque de bactérias, né? Está até meio amarronzadinho aqui, ó Mas vocês podem ver que Ela estava vindo da planta Para cá E aí na hora que eu pus a mão Eu vi que a folha estava mole Assim, só de pegar Ela já saiu na minha mão Ah, então Não consegui gravar o vídeo na hora Uma porque eu tive que agir rápido E outra porque estava de noite Estava escuro E eu não ia conseguir mostrar Tudo que eu tinha intenção aqui pra vocês, né? Não ia sair bom a qualidade de filmagem Na hora ali Eu joguei, ó Bastante canela em pó Na região aqui Vocês podem ver, ó Que a capinha da folha Que ficou na planta aqui, ó Está meio amarelada Vocês estão vendo? Meio amarronzada aqui Bem onde está a canela Eu joguei bastante canela Nela inteira Porque eu vi que estava Saindo bastante líquido Pelo que eu vejo Da folha que sobrou Graças a Deus A princípio ela está bem verdinha aqui, né? No pezinho, na base dela Ela não tem nenhuma mudança de coloração Espero que assim permaneça, né? A minha ideia é fazer uma tentativa de tratamento Com óleo essencial de lavanda Porque a lavanda tem propriedades bactericidas e fungicidas Eu vou quengar umas gotinhas ali Bem naquela parte que eu mostrei pra vocês Que está meio amarelada Pra ver se ela consegue penetrar Como ele é líquido, né? E penetrar e chegar ali naquele tecido atacado pela bactéria Pra ver se dá uma segurada E não pegar na planta, né? Espero que isso dê certo Mas aí eu conto pra vocês Então, como eu falei pra vocês No começo desse vídeo Eu vou ter que cortar essa haste Pra ela parar de mandar energia aqui pra cima E focar na recuperação dela Ela já está com poucas folhas Então eu não vou arriscar E deixar a haste Infelizmente vou ter que cortar Queria poder aproveitar um pouco mais Porque ela está saudável Está super bem arraizada Eu não precisaria cortar essa haste agora Eu poderia esperar ela passar a floração E tal Pra depois replantar aqui sem pressa Mas nesse momento Realmente essa daqui vai precisar Sair pra que a planta Reserve toda a energia dela Na cura Eu vou tirar aqui os Anéisinhos de Pão aqui Os araminhos Pra soltar a haste do tutor Ó E vou cortar a haste bem aqui embaixo Que é pra ela não ramificar Né? Não continuar achando que é pra mandar energia Pra cima, né? Então aqui a gente já Elimina a A brotação da haste Vou cortar aqui, tá? Pronto Então essa belezura Eu vou colocar num copinho De água, né? Numa garrafinha pequenininha Pra ficar decorativa ainda Porque ela está bem bonita Vejam Aqui de perto a gente consegue ver A pigmentação Olha que linda Essa da frente ficou belíssima Com bastante vermelho As mais novas estão com menos Cada flor está diferente Eu gosto muito das Fals que florescem dessa forma Né? É bastante irregular Eu acho que traz Traz imprevisibilidade, né? Traz um charme a mais Pra nossa coleção Aproveitando só pra falar desse detalhe De continuar com as hastes na água Quando você precisar cortar A haste floral de alguma falenopsis sua Você pode ainda usar Uma garrafa decorativa Enfim Pra aproveitar essa beleza de floração Na sua casa Aqui, gente Olha que coisa linda Uma das minhas aquisições mais recentes Essa doritanopsis de cor goiaba Vejam que coisa linda A haste dela perfila, né? E ela está aqui nessa minha garrafa com água também Porque eu quis tirar ela já A haste da planta também Que é uma nova aquisição Porque depois eu vou replantar E quero mandar força pra estrutura da planta, né? Então ela está aqui Eu estou apreciando a floração dela Já desde o começo desse mês E estou muito contente Ela está resistindo bem aqui na água Como eu falo pra vocês Que normalmente acontece Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Só recapitulando, né? A gente fez aqui dois procedimentos O primeiro deles foi Colocar a canela em pó Aqui no ferimento Onde a folha atacada caiu, né? Acabou sendo removida E aí eu cortei, então, a haste Pra gente organizar a força da planta E direcionar essa recuperação dela, né? Eu vou depois, como um outro procedimento Usar o óleo de lavanda Depois eu venho contar pra vocês Aqui a recuperação da planta Vou ter que tirar ela daqui Essa daqui veio com esse apoio, né? Pro doutor de plástico aqui Vou removê-lo daqui E depois eu vou tirá-la do vaso mesmo Colocar ela em outro lugar Não sei se esse substrato Tem alguma bactéria Se ela pegou do substrato, né? Então a gente, ó Já consegue tirar facilmente O plástico e o tutor, né? Ela está bem enraizada Como eu falei pra vocês Então agora, como passos futuros Vou tirá-la daqui Vou olhar bem as raízes E vou monitorar essa recuperação Tá bom? Eu espero voltar em breve com vocês Pra fazer o replantio juntos Aqui Vou colocar primeiro essa daqui E assim que eu tiver certeza Que ela se recuperou Eu ponho ela na parte de cima Ou, enfim, pego alguma outra Falando, eu preciso de porte menor Pra compor aqui o arranjo com vocês Tá bom? Então fiquem ligados Que em breve terá novidade E também vou mostrar Aqui as orquídeas Que estão florescendo aqui em casa Que já estão com haste floral Pra gente conversar a respeito também Certo? Eu agradeço a presença de todos Agradeço o carinho de quem está aqui Sempre comigo Peço desculpas esse mês Pela ausência Pela demora em responder Mas é porque realmente eu fiquei Doente, afastado do canal aqui E cuidando da minha vida Que eu trabalho Certo? Mas a gente se vê em breve Um grande abraço a todos A minha gratidão por estarem aqui E boa sorte nas cultivas de vocês